Também a título de exemplo do que é, como é que o próprio Luís Cliveira se vê, como o próprio Luís Cliveira comanda o Benfica. Eu trago aqui uma coisa sobre isso. É uma coisa bem recente. Anterior à visita do Futebol Clube Porto à Luz, em que o Luís Bernardo envia, no dia 20 de março de 2017, nós jogamos em março na Luz e era referente a isso, Ana Paula tem um pedido expresso do João Goberne para dois lugares de tribuna, para ele e a esposa para o SLB-FCP. Está assim escrito. Ana Paula Godinho, responsável pelo protocolo do Benfica, é assim que ela se apresenta, envia o mail para o Luís Cliveira a dizer reencaminho para si este pedido do Luís Bernardo. Devo colocar em lista de espera? Agradeço o seu comentário. E Luís Cliveira responde desta forma. Olá Ana, o João e a esposa merecem estar perto de mim. Merece estar perto de mim. O João Goberne foi para o... e a esposa foram para o camarão de presencial porque merecem estar perto do Luís Cliveira. Porque será que merecem? Isto é... e depois é assim. Não me venham dizer que o Luís Cliveira não sabe das coisas. Ele sabe de tudo. Não sabe. Ele sabe de tudo. Lembram-se dele no final do Sporting Benfica dizer que mails com ele nem mandava mails? Não manda mails. Luís Cliveira, desculpem lá. Ele até trata destas minudências. Destas minudências. E justifica-as. De um cartilheiro querer ir ao jogo, pedir uns bilhetitos para ir ao jogo, para a tribuna. E depois o presidente do clube ainda diz não, não, para a tribuna não. Ele merece estar perto de mim. Isto é sério. O Benfica é isto. É isto que as pessoas... Às vezes sabem que se compreende a irritação do Rui Gomes da Silva em algumas coisas. Mas é o primeiro a saltar fora disto. Depois, o que vai ser no futuro... Ele já não merece estar perto dele. Ele já não merece estar perto dele. É como vão decidir.